Restando apenas 17 dias até o fim da temporada do Fortnite Cada dia mais chegamos perto da temporada 7 do Fortnite E chegando cada vez mais perto a gente recebe mais informações sobre futuras parcerias Sobre o futuro mapa, sobre o futuro história e muito mais que o Fortnite tem pra mostrar pra gente E é sobre isso que eu vim falar pra você aqui hoje Coisas que já estão confirmadas para a temporada 7 do Fortnite Estão sendo especuladas para a temporada 7 do Fortnite O futuro da temporada 7 E um novo local foi vazado aí no Fortnite Então se você já quer saber sobre tudo isso Já vem comigo que hoje eu vou estar te mostrando tudo aqui, tá bom? O Horácio disse que ele já viu essa nova cidade Tá morando lá e até me convidou pra ir lá visitar ele um dia Um dia eu vou lá estar na nova cidade, tá bom Horácio? Por isso você me leva É o que? Você disse pra galera ver a nova cidade, eles tem que apertar no like? Então tá bom, ó Então já vem comigo e aberta muito nesse like Pois só os inscritos poderosos apertam nesse like, tá bom? Viva um inscrito poderoso você também Basta descer aqui e apertar nesse like E claro, não pode esquecer do like E também não pode esquecer de se inscrever, mano Muita gente já assiste os vídeos, mas esquece de se inscrever Isso é muito importante Então já se inscreve e ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo Que todo dia aqui no canal Seu Leão tem vídeo às 10h30 da manhã, tá bom? Então vamos direto pro vídeo Vamos lá Começando aqui, o Fortnite também lançou uma pesquisa de personagens de popularidade Eles sempre fazem isso em toda temporada E dessa vez a lista de personagens pra futuros crossover é bem extensa Claro, muitos desses personagens podem nunca vir a se tornar um crossover no Fortnite Tipo, questões jurídicas, legais, de parceria Ou de qualquer outro motivo de popularidade Mas muitos desses não só poderiam se tornar por futuros parcerias Como já se tornaram E eu vou estar te mostrando aqui agora Vamos lá Temos aqui o Nathan Drake de Uncharted A Sakura do Street Fighter O Joker do Persona 5 O Yoshi de Mario Bros Não sei como é que eles fariam pra colocar o Yoshi, talvez uma mochila Pet, não sei O Arthur Morgan de Red Dead Redemption O CJ de Grand Theft Auto, GTA Sub-Zero de Mortal Kombat Alucard de Castlevania Akami de Street Fighter O Dante de Devil May Cry Essa é a parceria que eu gostaria Joker do Batman Essa já aconteceu Olha que interessante O Ezio Auditore do Assassin's Creed Mega Man Samus Aran Olha só, essa aqui foi que vazou recentemente Que a gente poderia estar recebendo muito em breve Então essa aqui pode estar em breve de acontecer Clank do Hatchet & Clank Geralt de River de The Witch Chun-Li do Street Fighter Pikachu do Pokémon Snake do Metal Gear Eloi, Horizon Zero Dawn Essa aqui já aconteceu Olha que coisa interessante Também temos o IG-11 do Star Wars Maverick do Top Gun O Monopoly Board Game Não sei como é que eles fariam pra colocar o Monopoly dentro do jogo Talvez uma parceria de mapa no criativo Não sei O Derek Zolander Esse eu não conheço Darth Vader Jim Halpert Rock Balboa Todos esses são personagens de filmes Chapolin Colorado O Snoopy de Peanuts Eu não conheço Vamos lá De séries Temos aqui o Mandaloriano Esse já veio Esse aqui já aconteceu Então confirma que sim Essas parcerias podem acontecer O Guzo de Top Gun Obi-Wan Kenobi De Star Wars Apollo Creed De Rock Balboa O filme Ryan Howard De The Office Puxim Agente Smith Do Matrix Esse aqui da hora Kylo Ren Essa parceria aqui já aconteceu Também A Angela Martin De The Office Também Vamos lá Parcerias com times E organizações Temos aqui o Barcelona Time de futebol Yokohama Marinos Futebol Clube O América Time de futebol Wolfsburg Time de futebol Cruz Azul Também é time de futebol Zenith De Peterbuck Também O Montreal Real Madrid Borussia Chivas Celtics Palmeiras Racing Everton Spartak Russell Puma Esse aqui aconteceu E se você não sabe O estilo extra do Neymar O Gilo Puma É referente a essa parceria Também temos aqui o Melbourne FC Juventus O Bezel O Bezel Não sei como é que se pronuncia E aqui embaixo nós temos Personagens de histórias em quadrinhos Temos aqui O Lanterna Verde Arqueiro Verde Homem-Aranha O Naruto Mano Olha ali o Naruto Lembrando que Green Arrow Já veio pro Fortnite Então olha só Mais um indício aí Que essas parcerias podem vir Acontecer em breve Soldado Invernal É aquele da série Do Falcão Soldado Invernal Também dos filmes Da Marvel Temos o Taskmaster Que inclusive Já virou skin também O Jiren De Dragon Ball Super Mano Kikess Do filme Kikess Goku Goku Mano Wonder Woman Temos aqui o Vegeta O B-E-R-Z-R-K-R Não conheço Drax De Guardiões da Galáxia Tartarugas Ninja Poker Dominor Adão Negro Flash Esse aqui já veio Comissário Gordon Do Batman Essa é bem interessante Tá nos quadrinhos Do Batman Inclusive A Mulher Gato Que também já veio Vamos lá De shows de TV Temos uma Zanima Nix Brooklyn Nine Nine Pink and Brain Pra quem não sabe É Pink Cérebro Doctor Who Futurama Rugrats Shadow and Bone Daredevil Demolidor Que inclusive já veio Também pro Fortnite Supernatural Que ainda não veio Mas muita gente tá esperando E Pokémon Que muita gente também tá esperando E antes de continuar Falando sobre os vazamentos E muito mais Você já pode vir comigo Na loja de itens de hoje Do Fortnite Aperta o botão de apoiar Que eu adoro E apoiar o código Senhor Leôncio Moleque São os inscritos Míticos e poderosos Apoio ao código Senhor Leôncio Códio Senhor Leôncio Na loja Sabe qual pode apoiar Clique em aceitar E tamo junto Todo mundo sabe Que o código Senhor Leôncio É mítico e poderoso Apoiar o código Senhor Leôncio A meu pedido E a pedido Do meu querido Horácio Então bora Temos também aqui Parcerias com Game of Thrones Robotikin Supergirl South Park For Al Menkind Lucifer Ash vs Evil Dead Star Wars Clone Wars Castlevania The Flash Novamente Eles pedem aqui também Um formulário sobre filmes Quais filmes você mais gosta Inclusive tem aqui Ghostbusters Kong Fu Panda Forrest Gump Só que Ghostbusters Já teve uma parceria Com Fortnite também Significando que Tudo isso aqui Pode vir acontecendo Em Fortnite futuramente Tem Toy Story Ia ser bem interessante Detona Ralph Guardiões da Galáxia Underground E Your Name Olha só mano Kimi Nonawa Pra quem já assistiu aí Quem gosta dos animes Rei Leão Matrix Dune Frozen E aqui eles falam sobre Youtubers Talvez sobre parcerias futuras Como campeonatos E muito mais Temos aqui o Tfue Stokes Twins Lazar Bean Que já aconteceu A Bela Arisfan Bench Rivera Vegeta777 Bendy Fish Que já aconteceu uma parceria Também de inventário Tem o King O Liu Miquela Ninja Bugha Michou Tem vários personagens aqui O Pio de Pai O Mif Também E todas essas aqui São essas parcerias Que eles votaram aqui Pra você votar no site O que você mais queria Acho que foi enviado por e-mail Essa avaliação Que você precisava fazer E nem todo mundo recebe Só algumas pessoas Inclusive eu mesmo Senhor Leão Já fiz aí Já participei De alguns formulários desse Agora falando mais ainda Sobre vazamentos Da temporada 7 Essas coisas aqui Muitas delas Podem vir pra próxima temporada O campeonato do Typical Gamer Foi anunciado ontem É o campeonato aí Inclusive eles anunciaram A skin da Tsuki Humana Esse campeonato vai rolar No dia 26 e 27 de maio Ainda esse mês Ou seja Ainda nessa temporada Então talvez ainda nessa temporada Nessa próxima atualização A gente já receba aí A skin da Tsuki Humana No seu padrão humano Basicamente esse campeonato Em parceria com o YouTube Criador Typical Gamer E basicamente Vai valer 10 mil dólares Agora falando sobre O vazamento de um novo local Da temporada 7 Do Fortnite Pra todos vocês que já sabem A história do Batman.0 Tá contando a história Do Fortnite aí E tá inserindo O Batman na história Ele tá contando muito Do que tá acontecendo Dentro do Fortnite O que aconteceu É que as capas dos quadrinhos Os quadrinhos Revelam bastante coisa pra gente Isso é óbvio Tudo que acontece nos quadrinhos Faz parte da história do jogo O que acontece É que vazou a capa Do último quadrinho Do Batman.0 Algumas das capas Pois as capas Tem várias variantes E basicamente Nessas capas Uma delas Aparece o Batman.0 Lutando com o Batman Armadura.0 Aparece a Mulher-Gato Brigando contra a Mulher-Gato Armadura.0 A Arlequina na frente E o .0 Exposto lá no fundo Isso é bem interessante Significa que o .0 Pode ficar exposto novamente E essa teoria Mais aceita até agora Que o .0 Vai ficar exposto novamente A parte interessante Sobre isso tudo É que a última versão Dos quadrinhos A edição de número 6 Ela vai sair Na temporada 7 Do Fortnite Ela não sai ainda Na temporada 6 Ela só vai sair Na próxima temporada Então isso Com certeza Vai representar pra gente O que vai acontecer No futuro Além disso A gente vê versões Do Batman lutando Contra ele mesmo Incluindo a Mulher-Gato Contra ela mesmo também A gente também tem Uma das capas Onde temos o Bat Em cima do ônibus de batalha A Mulher-Gato Em cima do ônibus de batalha Contra a Arlequina Que tá em cima de um prédio E a parte interessante É esse local Tipo todo destruído No fundo Parece uma cidade Toda destruída E muito provavelmente É uma das novas cidades Do Fortnite É um dos novos locais Que vão tá vindo Na temporada 7 Muita gente comparou isso aí A Junk Junction Que em português Se chamava Aquele lugar de ferro velho No mapa antigo Eu não lembro o nome Em português É alguma coisa da sucata E tem muita gente falando Que isso aí é uma cidade Que vai ficar bem naquele estilo De sucata Toda destruída E etc Se eu fosse chutar Algum lugar Eu poderia chutar Aí Lago da Preguiça Não sei Ou até mesmo A antiga Torres Tortas Mas a gente vai tá recebendo Em breve Novos locais Na temporada 7 E esse pode ser um deles Falando em Batman.0 Eu vou tá dropando Quatro códigos De uma única vez Aqui de Arlequina E também de Glider de Batman De uma vez só Quando a gente bater Dez mil seguidores No Instagram Tá faltando pouco mano Falta só Mil e setecentos Seguidores Pra gente bater Dez mil E os meus vídeos São visualizados Por aproximadamente Quarenta mil pessoas Mano se todo mundo for lá E seguir no Instagram Que é o BC Leôncio A gente consegue Dropar vários códigos Pra você lá Tá bom Então não perde tempo Vai lá e me segue No mais Se você já gostou desse vídeo E quer saber muito mais Sobre o Tempo 47 do Fortnite Batman.0 E muitas outras coisas Já aperta no like Se inscreve Ative o sininho Todas as notificações E esqueceu Temos no meu próximo vídeo Tá bom Vou ficando por aqui Eu fui Tchau